Então, então... Parece que precisamos acabar logo com isso. Acho que vou ser a primeira. Mas veremos. Parece que o tempo passou. Eu vou conseguir... O tempo está passando. Precisamos nos apressar. Ops! O que vai acontecer? Estamos todos. Oh, não! Não deveria. Eu devo. Uau! Eu consegui! Parece que o tempo acabou. Não! Por favor! Que olho estranho. O principal é que tudo isso é uma delícia. Concordo, mas eu acho que não. Emma, pra você é definitivamente delicioso. Começa você. Vamos! Ok. Espero que este olho seja vergajoso. Então ficará perfeito. Estou com sorte. E tão gostoso e tão grande. E também tão diferente. Ah, que delícia. E aí? Mágico. Ainda não experimentei olho pegajoso, mas... Legal. O que? O que é que tem na sua testa? Oh, meu Deus! Acho um efeito colateral de olho pegajoso. Preciso fazer algo. Sumiu. Ok. Aqui vamos. Bom, se você acabou, é hora de eu experimentar o chiclete. Basta olhar para este ruba-buba. Verde, enorme e quadrado. Você já viu um chiclete mais legal? E ainda mais gostoso. Realmente é muito apetitoso. Claro. Este ruba-buba. E... Qual é o famoso? Apenas as bolhas mais legais podem ser soprados pra fora. Então, agora minha bolha será quadrada. Concordam que vai ser épico? Sim, parece legal. E vai ser ainda mais legal quando eu estourar essa bolha. Oh, oh! O que? Quem fez isso? Suzy? Pra quê? Sem ofensa. Simplesmente não pude resistir. Agora, como a sua sujeira? Por que a sujeira? Talvez esses doces sejam bem docinhos. Não me faça rir. Certamente algo azedo. Agora, vamos descobrir. Olha como esse perolito enorme. Fica bonito. Ops. É realmente azedo. Eca. Yes! Ih, o que eu falei? Agora você tem que comer tudo. Acho que eu vou conseguir. Preciso. Não. Chega. Terrível. Ups. Parece que você não vai ser legal. Ajuda! Nós vamos ajudar. Já estamos ajudando. Tudo ficará bem. Não se preocupe. Obrigada. Sem vocês, não sei o que seria acontecido comigo. Obrigada, amigos. Nunca mais. Nossa, nunca vi um pacote de batatas fritas tão grandes. Como é legal. E eu nunca vi um doce quadrado. Isso também é legal. Eu tenho algum tipo de bola. Bola. Fidurenta. Queijo. Oh. Eu vou comer mais primeiro. Alguém vai ter contra? Claro que não. Yeah! Nós não importamos. Perfeitamente. Só que agora o meu periódico está muito duro. Mas ok. Eu tenho um dispositivo especial com o qual eu vou quebrar esse doce rápido. Me sinto como o verdadeiro Steve do Minecraft. É tão legal. Sim. Legal. Perulito está quebrado. Pronto. Como é delícia. Mas é... Minha boca é muito pequena para colocar todos esses doces. Eu vou tentar. Estou cheio. Não cabe. Ao contrário, eu estou satisfeito já. Chega. Vai, Emma. Abre seus chips. Ok. Com prazer. Só tive tempo de ficar com fome. Uau. O pacote é tão grande. O que? Sentada? Eu não consigo abrir. Um cheiro tão gostoso. Olha só. Adoro Doritos. Espero que vai ser um gosto incrível. Oh, não. Parece-me estar com pimenta. Oh, não. Não queima a gente. Cuidado. Estou tentando. Droga. E agora? São cinzas. Quero espalhar as cinzas das minhas fichas pela sala. Chega. Estamos todos tossindo. Por causa. E você notou? Se melhor comer seu queijo logo. Esperava que você não vai lembrar. Exatamente. Tenho uma ideia para que comer uma bolsa você pode usá-la para propósito pretendido. Vou adivinhar que eu sou no boliche. E pronto. Direto ao alvo. Legal. Todas as garrafas estavam espalhadas. Sim. Eu sou campeão de novo. Eca. Como fede. Afinal, você tem que comê-lo. Ele é tão nojento. Não, não posso. É impossível. Vai cair. Pizza. Uhul. Como tartaruga ninja. Comparação legal. E eu tenho limonada. E eu tenho uma surpresa. Um enorme morango quadrado. Sorte a todos. Isso é legal, mas ainda serei a primeira a comer. Olha como a minha pizza está deliciosa. Quente e fresca. Quanto queijo tem. Uau. Tenho até queijo demais. Você não pode fazer isso sem minha ajuda. Sai daqui da minha pizza. Eu sei bem como comê-lo. Portanto, não atrapalhe. Tem peperoni aqui. Como é delicioso. Nossa. Estou muito feliz. Talvez você pode tentar. Não. Como é glutona, Emma. É. Concordo. Não sou um glutão. Estou com muita fome. Você se use. Quale menos e beba mais. Eu sei disso. Eu tenho litros de limonada. Suficiente para mim por muito tempo. Como é conveniente ter um canudo. Quanto mais limonada, maior deve ser. Um canudo. Mas agora estou com tanta sede que posso passar sem ela. Oh, meu Deus. Você está toda molhada. Limonada flui por toda parte. E daí? Mas você sabe como é delicioso? Você pode até se dedicar a isso. Zá, sobrou você. Eu e meu novo quadrado. Moranguinho. Além disso, muito pesado. Se for pesado, igualmente saboroso. Satisfeito. Isso é certeza. Mas estou perdendo uma nota especial. Acho que o creme seria perfeito aqui. Nunca vi tal coisa. É muito conveniente. Para derramar o creme. Assim. Aparentemente, não muito conveniente. Estamos todos em creme agora. Mas você sabe, é legal. Parece uma festa de espuma. Que isso? E festas de espuma são legais. Onde está meu morango? Aqui. Pegue. Oh, não. Um cacto, não. E está um enfiado. E eu tenho frascos estranhos. Só tenho sorte. Eu tenho uma rosquinha quadrada enorme. Basta olhar como é grande. Até o buraco está quadrado. Muito apetitoso. Concordo. Além disso, é muito gostoso. Ainda melhor do que todos os donuts regulares. Este dano tem muito com a mente de segurar. Não cai das minhas mãos. É verdade. E ocupa tanto espaço na boca. E fica mais difícil de engolir. Ops. O que é isso com minha barriga? Oh, meu Deus! Agora você é um mutante. Você tem um abdominal quadrado. Bom, eu preciso resolver isso. Eu devo. Eu posso. Sim, vai poder. No chão, com certeza. Você está rindo? Aliás, realmente decidi tudo. Olha, agora eu tenho uma barriga linda comum. Suzy, coma seu cacto. Eu quero. É espinhoso. Primeiro eu preciso me livrar de todas as agulhas. Ah, já sei. Vou assoprá-lo. Embora algo me diga que o sabor deste cacto ainda será muito desagradável. Mas eu vou tentar. Oh, meu Deus! Eca! Não, isso... É impossível de comer. O que é isso na sua cabeça? Oh, agora se usa o mutante. O que é isso? O que é isso? Parece ser um enorme cacto na sua cabeça. Além disso, muito picante. Mas não se preocupe. Tenho uma ideia de como posso lidar. Bom, se é um salavancor, então vou tratar de um salavancor. Ups! Cuidado! Isso é minha cabeça! Conseguiu? Claro! Sou um verdadeiro mestre. Ok! Aqui vamos! Agora você. Hum... Bem... Ah... Vou tentar. Hum... O sabor é gostoso. Mas tem um gosto muito mesmo diferente. Hum... E acho que eu vou misturar tudo isso em um frasco grande. Parece-me que então vai ser algo muito gostoso. Tem certeza que não vai atirar? Ou não vai explodir? Claro que não. Eu tenho certeza. Beleza. Pronto. Nada explodiu. Parece um suco. Realmente. É isso. Eu disse que uma coisa bem gostosa devia ficar assim. Legal. Realmente tenho um gosto de suco. Então é muito gostoso. Vamos ver se fica gostoso quando o suco está em você. E aí? Gostoso? Por que você fez isso? Foi muito cruel da sua parte. Você sempre pode encontrar algo muito legal em nosso canal. Apenas os desafios mais engraçados e interessantes estarão esperando por você. Portanto, fique no Multidoo e você estará de bom humor sempre.